Agora vamos falar de clima, como será que fica o tempo nesta segunda-feira 24 de dezembro? Olha, em Aracaju a segunda-feira vai ser de sol o dia todo, sem previsão de chuva para esta segunda-feira. A temperatura mínima esperada para hoje é de 25 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Nossa Senhora do Socorro, bom dia para todos aí em Socorro, que acordaram cedo, muitos ainda estão se espreguiçando ainda, de preguicinha. Obrigada pela audiência e não tem chuva prevista também aí em Nossa Senhora do Socorro. A temperatura mínima esperada para hoje é de 25 graus e a máxima pode chegar aos 34 graus. No sertão de Sergipe, bom dia para todos do sertão, para todos os sertanejos que nos presenteiam com audiência. E em Canidé do São Francisco, hoje o sol vai reinar, nada de chuva prevista. A temperatura mínima esperada em Canidé é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 36 graus. Então, essa é uma segunda-feira de sol, tanto na capital, na maioria das cidades do interior. E hoje escolhemos Nossa Senhora do Socorro e Canidé do São Francisco. Nossa Senhora do Socorro e Canidé do São Francisco.